Música Fala galera, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e eu vim mostrar pra vocês como que a gente pode fazer um sabonete líquido para as mãos reaproveitando aquelas sobrinhas de sabonete, sabe? Quando a gente busca o sabonete, aí ele fica naquele cotoquinho e a gente já quer jogar fora Então pra gente evitar o desperdício ao máximo, eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz um sabonete líquido para as mãos Lembrando que você pode fazer também um para o corpo, mas aí eu vou dar a dica no final Então no final eu vou dar algumas diquinhas, então assiste o vídeo até o final pra vocês pegarem as diquinhas finais, tá? Minhas considerações finais referente a esse experimento, essa receitinha caseira Antes de começar o vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, clique em gostei pra eu saber e pra eu trazer mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Se é a primeira vez que você tá passando por aqui, muito prazer, meu nome é Leonardo, mas pode me chamar de Leo King se você quiser E se você quiser bater um papo comigo, saber o que eu tô fazendo quando eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês É só me seguir no Instagram, no Instagram é arroba leoking com dois g's e underline no final e no Twitter também E tem o Snapchat que eu fico 24 horas por dia online, que é leonardoking com dois g's também E pra você não perder mais nenhum vídeo, pra você receber os vídeos em primeira mão, pra você assistir os vídeos primeiro que todo mundo Tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se, você clica lá, ativa o sininho, esse sininho aqui, ó, essa engrenagenzinha aqui Eu deixo só passando aqui, ó Tem que ativar agora essa engrenagenzinha aqui pra você receber a notificação Assim que eu posto vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber, a receber a mensagem no seu celular ou no seu e-mail, tá bom? Então é isso, chega de blá 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 e vamos pro vídeo Gente, vou tentar narrar esse vídeo aqui, se ficar muito barulho, me perdoem, mas quem mora de comunidade sabe o sacrifício que é Enfim, eu comprei, na verdade minha mãe comprou esse recipiente aí, que ele é de pumping, em lojinhas de R$1,00, sabe essas lojinhas de R$1,00, em R$99,00, essas coisinhas da China Lá tem, mas aí se vocês não tiverem, não precisa, tá? Pode ser, na verdade, o recipiente que vocês quiserem Eu achei que ficaria mais legal esse de pumping e pro vídeo também, acho que dá um outro visual, né? E facilita também na hora de utilizar Eu usei também sobras de sabonete, sabe quando a gente usa sabonete e tal? E fica, quando eles ficam bem pequenininhos e a gente descarta Eu usei esses, independente da cor, da marca, eu usei, eu usei eles 400ml de água e uma panelinha velha, se vocês não tiverem problema, pode ser uma panela que vocês usem Mas eu usei essa velhinha que a gente não usa mais, vamos lá, vou mostrar pra vocês como que eu fiz Eu coloquei a água na panela É, isso vocês estão vendo, que eu coloquei a água na panela, né? Coloquei o sabão Todos os sabonetes Deveria ter colocado menos Depois que eu vim perceber Ó, esse tanto já estaria bom Uns 3, 4 pedacinhos de sabonete, enfim E levei pro fogo Como eu não piquei o sabonete, ele demorou um pouco mais pra dissolver Ele demorou uns 20 minutos pra dissolver todo E lembrar de você ficar mexendo ele, tá? Porque ele vai subir Eu coloquei aí uma quantia, assim, de olho mesmo De hidratante pras mãos Pra auxiliar também Pra ficar legal na hora de Que a gente for usar o produto Ele hidrate também as mãos Aí é só mexer bem Pra dissolver tudo, misturar tudo E com o funil Eu despejei essa misturinha toda No meu recipiente E aí tá prontinho, minha gente Só vocês arrasarem e usarem aí o sabonete de vocês E economizarem horrores Galera, então o sabonete ele fica assim, ó Depois no segundo dia ele ficou durinho Ele ficou mais duro Aí eu falei assim, ai não deu certo Gente, esse sabonete líquido ele vai ter o mesmo efeito De que um sabonete líquido Como se a gente tivesse comprado ele A diferença é que ele vai hidratar suas mãos Além de higienizar as mãos, né Ele vai hidratar as mãos Porque tem hidratante pras mãos E você vai economizar Você não vai desperdiçar, né, gente A gente tem que pensar no desperdício diário Então a gente pode reutilizar aquele sabonete Que a gente ia jogar fora Tem gente que não joga fora Tem gente que junta ele todinha de novo E aí ele fica um grandão de novo e toma banho Eu acho mais legal Eu achei mais legal essa ideia De fazer o sabonete líquido pras mãos Ou para o corpo Então lá vai a primeira dica Eu coloquei um pouco de água Um pouco a mais de água E sacudi ele bem Mexi ele bem E ele voltou a consistência líquida Não façam como eu Não coloque bastante sobra Então eu coloquei muita sobra de sabonete Aí ele ficou duro Mas depois que eu coloquei a água gelada Eu sacudi assim Abri ele Dei uma misturada E ele voltou E ficou na consistência líquida Olha, ele fica nessa consistência assim Aí é só vocês colocarem água É que o meu ficou muito duro Porque eu coloquei muito sabonete Depois se eu colocar água Que vira um sabonete líquido Mara pras mãos Então não coloque muito sabonete A segunda dica Você também pode transformar esse sabonete líquido Para o corpo Eu coloquei o hidratante para as mãos Porque eu fiz o sabonete para as mãos Mas vocês podem colocar também Hidratante corporal Aí na hora do banho Vocês podem utilizá-lo Como sabonete corporal É só vocês acrescentarem no lugar Do hidratante para as mãos Que eu coloquei O hidratante corporal Que aí vocês vão ter Um sabonete líquido Para o corpo A terceira dica é Corte em tamanhos bem pequenininhos Os sabonetes Para ajudar na hora de dissolver Eu do jeito Como vocês viram Do jeito que estava Eu já taquei lá no fogo E demorou um pouco Demorou uns 20 minutos Para dissolver todo o sabonete Então piquem o máximo Que vocês puderem Para na hora que a água Começar a ferver Ele vai dissolver mais rápido O meu demorou mais ou menos Uns 20 minutos Para dissolver tudo Eu não piquei o sabonete Dá para ralar Se vocês quiserem ralar Vocês podem ralar também Mas eu tenho Pavor de ralador Só de imaginar Meu dedo ralando ali Eu não uso ralador Para nada Detesto ralador Vocês podem ralar também Mas eu acho mais fácil Picar, né Picotar todo ele Aí vocês podem fazer O procedimento normal Que não tem problema Gente, então isso foi o vídeo de hoje Essa foi a diquinha de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de clicar em gostei Tá bom? Para eu saber que vocês gostaram E para eu continuar fazendo Esse tipo de conteúdo Aqui para o canal Eu vou deixar algumas outras fotos Adicionais lá no blog Então se vocês não sabiam Eu tenho um blog É www.leokink.com E aí lá tem mais informações Sobre o vídeo e tal Sempre tem mais informações extras Quando eu posto um vídeo aqui Tem outras informações Outras fotos lá no blog Tá? Eu vou deixar tudo aqui No bloco de informações Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau